A caixa ai por favor, pega aquela caixa lá por favor, caixa d'água A caixa Lucão, a caixa Lucão A caixa, caralho Mas deixa ai, deixa ai Meu Deus Ah que bobo Bota ele pra dormir Bota ele no teu cu agora e balança Joga essa caixa no chão e vamos sair chutando A caixa albeu o cu O meu cu não, vai caixa Oxi, 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 oxi Tá excitada, tá excitada Opa, desculpa gente, tá em casa, fica a vontade Mas safado, safado Opa, eu preciso tomar Opa, tu vai ver, irmão Ah, tu fala que tu tá tão barato O mesmo cantinho aqui, ninguém vai ver não Ó, deixa eu ir arrumar então, pai Vou botar armadeira ai, calma Bota aqui pra cima aqui então Fica ai que ela não vai Eita porra, negócio duro Tá fora de empurrar aqui, ó irmão Pode ficar ai, tá tranquilo, tá Deu minutinho, volta ai, tá Valeu, valeu, vou deixar Isso, não, fala que eu saio não Fala que eu tô arrumando aqui dentro do setinho Show, show, vai dar bom, vai dar bom Entendi Então deixa o carro aí, viu Tranquilo, hein, mano É, tá tranquilo então Deixa o carro aí então, né Aí, valeu, irmão É isso aí, pô, faz isso aí Valeu, valeu, irmão, tamo junto É nóis, paizão Quebra aí, babão, quebra aí, babão Bate aí no carro aqui Valeu, irmão, valeu Tô batendo, pode deixar, pode deixar Relaxa Relaxa que eu resolvo daqui a pouco Fica tranquilo Bate mais aí, pô, tô gostando Bate mais Estação direito não, estação direito não Oi, irmão, oi, irmão A visão da gestão pôr A cara chega atrasada ali Aí o cara pega a visão ótima Eu acho que é bom perguntar, tá ligado Que pode ser um teste O que é, qual que é? Patrão como é recepcionista Agora é do que deu Galera, pode ser questão de teste, tá Eu vou dar uma dica pra vocês Pode ser teste, minha mãe recebeu menos Pode ser teste pra atenção dela E o dela pode ser 10 Oi, patrão É mesmo, é mesmo Pode ser sim, minha mãe Com certeza, com certeza Com certeza Então, vamos, vem, pega esses 10 e me dá 3 Patrão Patrão como é secretária Secretária Ano de Deus Secretária? Presta aí o seu elo Cedeja? Oi, oi, oi O vídeo do patrão Comi a mulher do funcionário Dei 10 mil A mulher do funcionário Ligou pra mim Eu comi ela Tem almoço e já dá pro meu funcionário Comi a mulher dele O almoço eu entendi A janta eu entendi agora Quem vai jantar não é nós não Quer ver o que, Lucão? Não, Lucas Papo reto Vou nem falar pra vocês não, tá? Acordei as 7, tô cheio de sono O olho já tá caindo Relaxa Aquele mesmo esquema Aquele mesmo esquema Duas horas, 11 horas A gente tá acordando Não, não sei não Hoje a bagulha tá de verdade, tá? Não, mo, mo Aquele mesmo esquema A duas, a gente vai dormir A gente tá louco Tu é foda? Ela aparece aqui toda hora Pra ficar enchendo a porra do saco pra tu Tá nem vendendo essa porra, ela Tá nem vendendo Essa pergunta, é essa pergunta É pra nós ficar aqui? Não, não Vocês vão trabalhar de segurança Não, na puta que pariu Cuidando da minha pica Quando eu tiver aqui Vocês cuidem do meu pau Ficalizando o cabelo dela Então vai lá que eu mando mensagem Então vai lá continuar trabalhando Valeu, Lucão Relaxa, parceira Ela é só sua, irmão Tá comigo Vai ali na Gina, Alandrão Bizarro, dona Boa agenda lá Todo vinte, tá? Melhor pra você A gente tem que você não me quer aqui já A gente tem que você não me quer aqui já Não, não Que isso Eu falei tudo aí, papo Eu espero que você seja demitido Se arrumado Oxe, que Pra trabalhar na puta que pariu também Vai pegar o ovo do cu da galinha Arrombar virei maçã, banana Ai, parou na vida Virei na porta do patrão Não, não, não Ali não Já vem na porta Visão, Zui? Posso te ajudar em alguma coisa, minha dona? Tudo bom? Bom, consegui um negócio bom pra nós ali, tá? Precisa andar aquela rela... Oxe, pra que esses... Precisa andar aquela relaxada ali, ó É a polícia que não tem o que fazer nesse caralho Se mó de grade aqui, meu irmão Proibida? Mande fila da puta Não tem o que fazer, mano Calma por uma dessa porra Traga o carro por cima aí, ô patrão Pra ver se derruba Já derruba a foto Não dá fácil derrubar o carro Agora não dá mais problema não Você vai me falar comigo? Você vai me falar comigo? Todo está na minha coração É um barco de mal É o meu, é o meu 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 Obrigado.